Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo mais um vídeo. E galera, eu acabei de comprar esse microfone de lapela no Aliexpress, só que foi um vendedor aqui do Brasil, tá? Ó, você pode ver assim que é um microfonezinho bonito, né pessoal? Eu achei bem legal o material aqui do cabo, tá vendo? Não é aquele cabo que estraga, tá vendo? É aquele cabinho bem reforçado mesmo. E sim, eu paguei R$1,00 nele, tá pessoal? Peguei na promoção, ele tava R$12,00, só que aí com uma promoçãozinha que eu tenho aqui os cupons, eu consegui pagar R$1,00, tá? Tá aqui o anúncio, tá? E você pode ver, ó, mini microfone de lapela profissional, computador, câmera, plug, P2, beleza. Até aí então, tudo bem, ó, você pode ver que é do Brasil, inclusive chegou bem rápido, tá? Isso aí eu não posso nem reclamar, chegou bem rápido mesmo, tá pessoal? E vamos lá galera, aqui antes de eu comprar, obviamente, o pessoal vai falar muito, ah, você não vê, no caso, as avaliações, tá pessoal? Tudo que eu compro hoje em dia, eu vejo as avaliações, tá? E vocês podem ver aqui, ó, chegou rápido, tá? E engraçado que o pessoal botou aqui uma parada que não tem nada a ver, mas tudo bem. Ó, chegou até que bem rápido, funciona direitinho, a qualidade em si não é uma das melhores, Mas pra quem quer começar alguma coisa, que precisa de um microfone, recomendo muito, o áudio sai bem limpo e com bom volume. Relaxa, eu vou colocar ele aqui e vou gravar um vídeo com ele, pra vocês aqui, pra vocês verem como é que é o áudio dele, pessoal. Mano, todo mundo falando, pessoal, que a qualidade lá também é boa pelo preço do produto, ó, e ainda veio um brinde do vendedor. Nem um brinde eu ganhei, tá? Mas enfim, ó, todo mundo falando que chegou filé, tá? Beleza, pessoal. Produto com uma ótima captação de áudio, cabo longo, né? E bem embalado, beleza. Eu vou plugar aqui agora, tá pessoal? Eu vou plugar aqui, esse microfone aqui no meu PC, e aí a gente vai fazer um teste. Lembra que eu tentei que conectar aqui no meu telefone, não deu certo. Eu usei a OP câmera, que utiliza microfone externo, né? Só que pra telefone, pessoal, tem que ser P3, tá? P3 é bem simples, tá vendo aqui, ó? Tá vendo que tem dois traços em preto, aqui é P2, ó, só tem dois. Se tivesse um outro negócio em preto, seria P3, aí funcionaria em um telefone, tá? Então fica atento aí pra quem quer comprar pra telefone, tá? Então eu vou plugar aqui, tá pessoal, no meu PC. Deixa eu plugar aqui. E aí eu já volto com vocês aí, calma aí. Ó, galera, tô gravando já com esse microfone aqui, e você pode ver que nem uma das melhores. Meu microfone aqui, do headset, é melhor. Pô, meu microfone que eu tenho aqui também profissional, nem se compara, né? Mas, pô, galera, eu queria um microfone de lapela pra poder gravar um vídeo mais livre, ó, que eu posso, ó, fazer o que eu quiser, ó. Sem precisar tá com um negócio na cabeça, tá vendo? Tá precisando de um microfone de lapela. E todo mundo tá falando que era um microfone excelente, que não sei o que, que não sei o que, isso aqui, porque ele tá sem filtro, tá? Se eu colocar um filtro aqui, vou botar um filtro aqui, ó. Ó, redução de rueda. Mesmo filtro que eu utilizo. Ó, pode ser que melhorou um pouquinho, mas não adianta nada. E outra coisa também que eu achei estranho, é que ele não é estéreo. Então, provavelmente, se você tiver de fone de ouvido, você tá ouvindo de um lado só. Porque eu consigo ver, pessoal, aqui no meu OBS, que é a parte do microfone, quando você fala, ele fica um negocinho verde, né, da sua voz e tal. E aqui só tá um tracinho, tá um tracinho só. Se tivesse dois tracinhos pra mostrar que é estéreo, pô, seria perfeito, mas não sei porquê. Não é estéreo. Ah, mas o Ali não lê direito, não cumprou o bagulho certo. Galera, aqui tá mostrando gravação estéreo, pessoal. Pug estéreo 3.5mm. Vou até mostrar pra vocês aqui. Deixa eu filmar com o meu telefone. Pra mostrar pra vocês, calma aí. Tá aqui, pessoal, ó. Ó. Pug estéreo 3.5mm para todos os tipos de PC. Tá vendo? Estéreo, estéreo. E aqui não tá funcionando estéreo. Eu conectei, pessoal, em tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo pouco diferenciado. Ficando por aqui. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.